Muito bem, hoje a comunidade de Rádio Fusão está em festa. Olha, eu fiquei sabendo que meu amigo Marcelo está completando 30 anos aí na comunicação. Você é um cara do bem, continua sendo sua fã. Somos as mulheres do Marcelo Júnior. Então hoje que você vê já doidado, viu? A gente está aqui com a skin, tem Devassa, Diamantino mandou uma cerveja também. E o DJ Davi? Temos longas histórias. Longas histórias. Acho que um dos primeiros grandes shows que nós fizemos na época foi exatamente aquele que você nos convidou. Como é o nome da rádio que tinha lá, a rádio pirata que tinha lá, não virava... É Rádio Baixaria. Rádio Baixaria. Lembrou, foi uma música que ele lançou e a gente lançou na época, ela veio a mulherada e foi o maior sucesso. Quem está por aqui, meu amigo Marquinhos? Marquinhos, grande vocalista. Amém. É que é o quê? E só precisar vir para o fluxo, mês de julho. Parabéns, é um prazer ter sido seu colega aqui na Mega Rádio. O cara lá falando palavrão pra caramba, o Marcelo Nova, o Marcelo ligou. O que é isso aí? Eu falei, não, pô, foi a última música. Ele falou, agora já era, já foi. Parabenizá-lo pelo aniversário de carreira. Pra gente é uma inspiração muito grande, claro. Eu fiz uma convocação pra Deusete Dias. Ele veio, ele e Jânio Freitas. A afinidade veio a partir de 14 anos. Trabalhamos juntos o trio. E a gente foi fazendo, foi fazendo, e foi fundo, e foi fundo. E aí, o cabelo da mesma cor. E era um patrocínio de salão, de ótica, de... Aí, a gente tava tão puto da vida, que a gente não tinha apoio nenhum da direção. A gente mesmo que realizava aquela gincana com quase 20 mil pessoas na Praça Barandeiro Branco, com trio elétrico, com banda. O troféu, Marcelo Júnior. Foi o top. É um momento antropofágico. No outro dia, quase dava demissão pros três. Com brinquedão. Então você dá um vinho pro mundo. Bom dia, mundo. Aliás, boa tarde aos ouvintes da Mega. Boa noite. Boa noite. É, vocês me falaram agora, que merda. E fazer 30 anos de rádio não é brincadeira não, meu amor. Não é brincadeira não.